Revelação do tarô. O que a carta de tarô vai te revelar hoje? Mentaliza o que você quer saber, traz a sua energia pra cá e vamos ver. Opção 1 é o diamante vermelho, opção 2 é o diamante rosa. Pra você que escolheu o diamante da cor vermelha, revelação do tarô pra você. A revelação do tarô pra você é essa. Preste e venha atenção nesse exato momento. A carta é oito de paus. O que o oito de paus quer dizer pra gente? Você está apaixonada por alguém ou tem alguém apaixonado por você. E logo vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa está longe de você no momento, mas logo vocês vão estar juntos. Opção 2 é o diamante rosa, revelação do tarô. Cinco de copas. Cinco de copas fala que a sua revelação do tarô é a seguinte. Gente, essa pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Graças a Deus.